Estão chegando minhas amigas, minhas amigas quebradas, duas pombinhas, né meninas? Então, elas vieram, nem se incomodaram comigo, né menininhas? Lá vem o PEN TV Oi PEN TV, eu tô aqui Uma viagem de sexta-feira, muito lá Como eu disse, não vai dar pra pescar com o meu neto lá no pesqueiro Não tem problema não, a gente irá uma hora qualquer Mas olha gente, tá começando a chuviscar Minhas amiguinhas estão ali Né, Fia? Que coisa mais linda Vem cá, vem Isso Venham aqui É, vocês estão lindos? Vem Eu tô chamando, elas estão lindas, gente, ó Aí gente, olha como ela chega perto Só um minuto, bem Só um minuto Vem, vem aqui Tenho medo não Vem, vem aqui Vem aqui